Quero mandar um abraço mais que especial pra meu parceiro Redion, luz e LED, o melhor do estado de serviço A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado J.S. Estúdio, VN Estúdio, J.V. Top Live Os melhores de Aracaju, Sergi A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Mas que estranho Essa notificação Dizendo eu te amo É uma surpresa Isso não é da sua natureza São sintomas de carência Por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei Olha o que você me fez Jogou meu coração na vala Desculpa eu não quero te ver Nem por videochamada Quer me amar Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Quer me amar Quer me amar São sintomas São sintomas de carência São sintomas de carência Por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu não se infectar com amor Tanto que eu me dediquei Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Pra não se infectar com amor Sou um homem invisível pra você O super herói O super herói que ninguém quer ser O super herói que ninguém quer ser O menos assistido da TV É desse jeito que hoje você quer me ver Se eu estou na sala Se eu estou na sala Se eu estou na sala Se eu disfarça Pego o celular Toda sem graça Mas comigo você Não fala Eu já fui O supermer da sua vida E você foi a Minha kriptonita Minha kriptonita Já não sei Onde foi parar Todo o nosso amor O nosso amor Sou um homem invisível pra você Um super herói que ninguém quer ser O menos assistido da TV É desse jeito que hoje você quer me ver Se eu estou na sala Se eu disfarça Pego o celular Toda sem graça Mas comigo você Não fala Eu já fui O supermer da sua vida E você foi a Minha kriptonita Minha kriptonita Já não sei Onde foi parar Todo o nosso amor O supermer da sua vida E você foi a Minha kriptonita Minha kriptonita Já não sei Onde foi parar Todo o nosso amor O nosso amor Respeito Essa família estourada Família ferreira Tamo junto Alô meu parceiro Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Termina o relacionamento Não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece Mais rápido que o flash Mas eu não Eu não Eu não esqueço Eu bebi, ligo E vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca Com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-herói E o meu super-herói É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Ninguém tem dó do super-recaída Alô dona Nau Um abraço mais que especial pra você Muito obrigado por tudo Nunca vou esquecer Tamo junto Mas eu não Eu não Eu não Eu não esqueço Eu bebi, ligo E vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca Com meu coração Se eu fosse um super-herói Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-herói E o meu super-herói É correr atrás de quem só ferra com a minha vida O coração dela é uma criptonita Foi você que terminou comigo Agora vem pedir pra eu ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você quer sem moral comigo Pra te deixar de castigo Você vacilou demais em não Por toda a gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu segurei sozinho Abarrado o nosso rufim Virei um moleque ruim Foi você quem me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Quero mandar um abraço Quero mandar um abraço pra minhas parceiras Keila Sena, Karine Ramos, Ana Paula, Milena e Niele Obrigado pelo carinho e tamo junto Você que terminou comigo Agora vem pedir pra eu ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Vou te deixar de castigo Você vacilou demais em não Cuidou da gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu segurei sozinho A barra do nosso fim Virei um moleque ruim Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar O C.H., para com esse romance, cara, tá muito meloso, puxa um funk aí Gostei, viu? 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 Gostei Gostei, viu? 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 Mesmo se me perguntar se eu não afirmaria, eu fingiria Paredinha sem massagem, anjinha souza com mãos de fada Ela me ligou desesperada, dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, seu curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, seu curtidor Sei que sou novo, seu curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, se confirmar Se confirmar, boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Alô, tô ligando assim restrito Você não é meu amigo, por favor, não desliga Há um ano atrás eu era o homem dela E hoje eu não sou mais Provavelmente você foi o cara que curou O mal que eu provoquei Naturalmente em você que ela encontrou O homem que eu nunca dei Eu não quero confusão Não é ameaça, calma Quero um minuto da sua atenção Desculpe incomodar Tô querendo ajudar Eu só tenho um pedido Toma conta dela Eu perdi já era Trata sempre ela como a rainha Toma conta dela Faz essa promessa E eu aceito que ela não vai ser mais minha Toma conta dela Eu perdi já era Trata sempre ela como a rainha Toma conta dela Faz essa promessa Eu aceito que ela não vai ser mais minha Eu abro mão de ser feliz Pra ver feliz aquela que eu tinha Alô, Raíssa Aquino A rainha do Arrocha Alô, tô ligando assim restrito Você não é meu amigo, por favor, não desliga Há um ano atrás eu era o homem dela E hoje eu não sou mais Provavelmente você foi o cara que curou O mal que eu provoquei Naturalmente em você que ela encontrou O bem que eu nunca dei Eu não quero confusão Não é ameaça Calma Quero um minuto da sua atenção Desculpe incomodar Tô querendo ajudar Eu só tenho um pedido Toma conta dela Eu perdi já era Trata sempre ela como a rainha Toma conta dela Faz essa promessa E eu aceito que ela não vai ser mais minha Toma conta dela Eu perdi já era Trata sempre ela como a rainha Toma conta dela Faz essa promessa E eu aceito que ela não vai ser mais minha Eu abro mão de ser feliz Pra ver feliz Aquela dia eu tinha Eu abro mão de ser feliz Alô Tô ligando assim Você não é meu amigo por favor Não desliga Você não quer nadar comigo Só eu fui bobo de não perceber Você dá mais valor aos seus amigos Nem se importa se me faz sofrer Não, não quero mais desculpas E nem história pra me consolar É bem melhor cada um seguir a sua vida Sem ninguém pra se preocupar Eu cansei E sempre ter que ir te procurar Eu te avisei Pra saber onde você vai estar Mas eu anotei Que você desliga o seu celular Não sei porquê Deve ser pra gente não se encontrar Mas tudo bem A sua hora vai chegar de encontrar alguém Que te coloque em meu lugar É que eu fui seu refém Mas nunca é tarde pra acordar E perceber que não tem nada a ver Por que você não corresponde Todas as minhas loucuras de amor Eu me perdi na tua mas acabou Fico feliz Você não quis Por consequência foi o melhor pra nós dois Por que você não corresponde Todas as minhas loucuras de amor Eu me perdi na tua mas acabou Que tu fico feliz By mim porquê Por consequência foi o melhor pra nós dois Loucura de amor Um abraço pra toda minha comunidade Do bairro do Lobato Tamo Juntos Eu cansei de sempre ter que ir te procurar Eu te avisei pra saber onde você vai estar Mas eu notei que você desliga o seu celular Não sei por que, deve ser pra gente não se encontrar Mas tudo bem, a sua hora vai chegar de encontrar alguém Que te coloque em meu lugar é que eu fui seu refém Mas nunca é tarde pra acordar e perceber que não tem nada a ver Porque você não corresponde todas as minhas loucuras de amor Eu me perdi na tua, mas acabou Fico feliz, por consequência foi o melhor pra nós dois Porque você não corresponde todas as minhas loucuras de amor Eu me perdi na tua, mas acabou Fico feliz, por consequência foi o melhor pra nós dois JV Top Live, a melhor do estado de Sergipe Tem que respeitar Marrento, paredão, leite, paredão Alô meu parceiro Rafabez, tamo junto Me disseram vai não, não perde o seu tempo não É quase impossível, ela acabou de terminar e tá passando um momento difícil Me disseram cuidado O último deixou ela ainda mais frágil Mas a minha diferença é Enquanto tão tentando tirar a roupa dela Eu tô aqui comprando um vestido novo Tantos outros tentando cantada de novela E eu aqui escrevendo poema bobo Enquanto tão tentando tirar a roupa dela Eu tô aqui comprando um vestido novo Tantos outros tentando cantada de novela E eu aqui escrevendo poema bobo Me disseram vai não, não perde o seu tempo não É quase impossível, ela acabou de terminar e tá passando um momento difícil Me disseram cuidado O último deixou ela ainda mais frágil Mas a minha diferença é Enquanto tão tentando tirar a roupa dela Eu tô aqui comprando um vestido novo Tantos outros tentando cantada de novela E eu aqui escrevendo poema bobo Enquanto tão tentando tirar a roupa dela Eu tô aqui comprando um vestido novo Tantos outros tentando cantada de novela E eu aqui escrevendo poema bobo Escrevendo poema bobo Escrevendo poema bobo Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer Pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Deus te dá perdidos Contatinho me chama Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você Minha figurinha Que completo Alvo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário E perder tudo No outro dia Fica sem você Minha figurinha Que completo Alvo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário E perder tudo No outro dia Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer Pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Deus te dá perdidos Contatinho me chama Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você Minha figurinha Que completo Alvo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário E perder tudo No outro dia Fica sem você Minha figurinha Que completo Alvo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário E perder tudo No outro dia Fica sem você Minha figurinha Que completo Alvo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário E perder tudo No outro dia Fica milionário Fica milionário Cheitinho Inocente Entro na minha vida Entro na minha vida E iludiu minha mente Me desprezo Me desprezo com ausência Sem me dar no chá Sem me dar no chá de carência Um milagro por outro Sem medir as consequências Quebrei a cara com a Ana Investi tudo na Ana Ana da dor que você me causou Ana da dor que você me deixou Quebrei a cara com a Ana Investi tudo na Ana Ana da dor que você me causou Ana da dor que você me deixou Quando outras bocas você me deixou Alô meu parceiro Júnior Clip Divulgações Lograstei TR5 Studio Carinha de anjo Cheitinho Cheitinho Inocente Entro na minha vida E iludiu minha mente Me desprezo com ausência Me dando chá de carência Um milagro por outro Sem medir as consequências Quebrei a cara com a Ana Investi tudo na Ana Ana da dor que você me causou Ana da dor que você me deixou Quebrei a cara com a Ana Investi tudo na Ana Ana da dor que você me causou Ana da dor que você me deixou Quando outras bocas você me deixou Ação Ação Coisa Na caixa de entulho, a casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão que te lembra Foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu E tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Um abraço pra meu parceiro José Valdo do Buscoz Vicky Santos, Tata Menezes, Ronald Maia, Souza, Raiz, Oliveira Obrigado pelo carinho Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão Que te lembra Foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu E tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca de sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na flor ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele verde do azul Por isso que essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não volta pra mim esse mudão Pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca de sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não volta pra mim esse mudão Pode acabar agora Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não volta pra mim esse mudão Pode acabar agora Cuide quanto é tempo Pois o tempo não dá tempo Joradai do rádio E no canal que você gosta Tá passando seu programa favorito Sintonizei naquela estação de rádio Tá tocando nosso som E nem preciso comentar Que tudo nessa city tem lembranças suas De cada cachorrinho perdido na rua Que você queria alimentar Os passarinhos sentem sua falta Viver sozinho aqui centrado nessa praça As cores do jardim não tem mais graça Tá sobrando néctar nessa flor Sem um beijador E hoje a saudade acordou comigo Foram longas horas de castigo Até o cheiro do café me engana Eu acho que você ainda tá na cama Me esperando pra te amar Me esperando pra te amar Tá na hora de voltar E nem preciso comentar Que tudo nessa city tem lembranças suas Mas de cada cachorrinho perdido na rua Que você queria alimentar Que você queria alimentar Os passarinhos sentem sua falta Viver sozinho aqui centrado nessa praça As cores do jardim não tem mais graça Tá sobrando néctar nessa flor Sem um beijador Sem um beijador Se acordou com um beijador Foram longas horas de castigo Até o cheiro do café me engana Eu acho que você ainda tá na cama Me esperando pra te amar Me esperando pra te amar Tá na hora de voltar 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 Ei, dona da razão Assim você me quebra Parece que tenho um coração de verdade Ei, experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar um abraço a você Hoje eu tô aqui Mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que eu fico até sem mim Mas não fico sem você Você, 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 você Você Eu tô cansado de pedir pra você dar um abraço a você Hoje eu tô aqui Mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Eu tô cansado de pedir pra você dar um abraço a você Dona da razão Eu tô cansado de pedir pra você dar um abraço a você Quero mandar um abraço mais que especial pra meu irmão Igor Almeida Sei lá Do jeito que você me ilude é diferente Cê entra na minha mente Sei lá Do jeito que você me beija eu penso que é pra sempre Eu gostei Eu gostei de quem mente O que será que o beijo vagabundo é bem melhor? O que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio a cama é quente O que Por que Por que Eu poderia Tá de boa Com os meus esquemas Mas quero você Porque Eu gosto é de problema Eu poderia Tá de boa Com os meus esquemas Mas quero você Mas quero você Eu gosto é de problema Se não for pra dar treta minha boca nem beija R&M Divulgações Gabriel Divulgações Jilton Autocar Tamo junto Por que Por que Será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que Será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio a cama é quente Por que Por que Por que Por que Eu poderia Tá de boa Com os meus esquemas Mas quero você Porque Eu gosto é de problema Eu poderia Tá de boa Com os meus esquemas Mas quero você Porque Eu gosto é de problema Se não for pra dar treta minha boca nem beija Se não for pra dar treta minha boca nem beija Se não for pra dar treta minha boca nem beija Se não for pra dar treta minha boca nem beija Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me inventei sem ter você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosta ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Injusto agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem vou continuar Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosta ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Injusto agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem vou continuar É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tão espalhando por aí Tão espalhando por aí Mas eu quero ouvir de você Não precisa falar Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Um voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Manda um abraço pra minha parceira Tão espalhando por aí Tão espalhando por aí Tão espalhando por aí Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Você tá com ela Ainda gosta dela Um voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu E na guitarra Meu parceiro Júnior Santos O bravo das seis colas Ela se queimou Tentando se aquecer em outros braços E ela corta os outros Porque seu coração está em cargos Quem foi o culpado não interessa Pra ganhar ela eu não tenho pressa Espero uma primavera Ou só um fim de festa Que compensa a espera Eu sei que compensa a espera Se em outras bocas só deixou saudade E os seus amores foram de passagem Aceito ser mais uma tentativa Vai que num beijo resolva a sua vida Se em outras bocas só deixou saudade E os seus amores foram de passagem Aceito ser mais uma tentativa Vai que num beijo resolva a sua vida Sei se você fazapan NIE haberis Ai ... 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 ai...Ay se 마지막 Foi o culpado, não me interessa Pra ganhar ela eu não tenho peça Espero a primavera ou só um fim de festa E compensa a espera Eu sei que compensa a espera Se em outras bocas só deixou saudade E os seus amores foram de passagem Aceito ser mais uma tentativa Vai que num beijo resolva sua vida Se em outras bocas só deixou saudade E os seus amores foram de passagem Aceito ser mais uma tentativa Vai que num beijo resolva sua vida Aí cê para e fica Aí cê para e fica Aí cê para e fica Eu aceito ser mais uma tentativa Vai que num beijo resolva sua vida A medida do amor é a massa em medida Chora Taito Ate Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por uns dias Hoje eu não morro mais E sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem Que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém Ei A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Bonitão Produções e Eventos Tonho Produções Farmácia do Trabalhador Sente bem Tamo junto Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por uns dias Hoje eu não morro mais E sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem Que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém Ei A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Marcelo Lorde Vaqueiro Babau do Galeto Belezas e acessórios Boteco Candidato Tamo junto Fala Seria covarde a ir embora sem dizer porquê Existem tantas páginas nessa história pra escrever Não venha inventar Fala Depois de tanto tempo junto você vai deixar No ar Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar Há tanto ainda pra viver Tudo é nada sem você Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais Amor e muito mais Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais Estou pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Quero mandar um abraço pra minha parceira Raíssa Aquino Minha perna estourada Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um copo, tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber eu tô arrependido que eu não falei no seu ouvido As frases de amor que não falei no nosso cobertor Sentimento proibido até parece impossível E quer saber eu necessito ter de volta seu calor Sua boca é minha, domina a minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha, domina a minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Barberia de varanda, chá e modas, FR importe, Léo Viana, desculpa Sei que você pensa em me deixar Dessa vez não vou impedir Siga a sua estrela Em todo caso eu digo que ficarei aqui nesse mesmo lugar Não sei quem vai, pode um dia voltar Então me esperarei E quando alguém conquistar o seu amor Não serei mais quem hoje sou Acho que sei perder Acho que sei perder Em G, paredão, Celta, paredão, história, J, D, meu filho Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de rir, então vá Sim, é claro, eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora? As palavras que não pude dizer Se o vento hoje sopra ao seu favor Se o vento hoje sopra ao seu favor Eu não guardarei rancor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Um abraço pra meu parceiro Arthur Farra E a toda a galera do Barra América Muito obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nessa solidão Fecho a janela Tá frio o nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matará a saudade Esse é meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Eu quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai trovejar Vai cair Num temporal de amor Tira essa roupa sol Pega a saudade Bill O seu. Mas enfim